No começo era apenas um incômodo. Com o tempo, passou a ser mais constante até evoluir para uma dor crônica. Professora da rede pública de ensino, Célia conta que foi diagnosticada com lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, conhecido como Ler-Dort, doença que a afastou da sala de aula. Eu não conseguia abrir a mão. Então assim, eu comecei, eu segurava o lápis, eu segurava o giz, eu escrevia no quadro com giz ou com pincel, então eu não conseguia segurar e eu não conseguia tirar. Eu segurava e não conseguia tirar. Então assim, para eu tirar as coisas da minha mão, eu tinha que fazer com a outra mão. Eu tinha que abrir com a outra mão. Eu sou destra e a minha mão direita travava. O caso da Célia é semelhante ao de muitos trabalhadores que exercem atividades repetitivas, tarefas que exigem força, ritmo acelerado e com dose de estresse. Somente no ano passado foram concedidos mais de 22 mil benefícios acidentários a trabalhadores afastados devido a algum tipo de doença relacionada a Ler-Dort. Esse número representa mais de 11% de todos os benefícios concedidos pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Se a gente somar todos os dias de trabalho perdido, de todos os trabalhadores afastados por Ler-Dort, nós teríamos 2 milhões 590 mil dias de trabalho perdido. Então isso é uma coisa que para o país é impactante. O Ministério do Trabalho tem ações de fiscalização para prevenir que o trabalhador desenvolva lesões por esforço repetitivo. Esta fisioterapeuta alerta para as principais causas de Ler e dá dicas de como evitar a doença. Quando chegar no trabalho, fazer um alongamento antes, um aquecimento das articulações, da musculatura, para ele ter um dia melhor de trabalho. Não só isso, também durante o trabalho, dar umas pausas do trabalho, fazer mais alongamentos, andar para tomar uma água, isso já vai fazer com que a musculatura e o corpo da pessoa fique melhor durante o seu trabalho, que ele se sinta melhor durante o dia. E aí E aí E aí